Hoje eu me machuquei, pra ver que ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, por que sabia que existia amor? Alguém diz, conte sempre comigo, palavras ao vento voou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou, quando abriu aquela porta Meu coração se pedaçou, foi amor, eu sei que foi Veio muito pra você ficar, mas já tinha outro alguém Já era tarde de implorar E se foi porque quis, te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, por que sabia que existia amor? Alguém diz, conte sempre comigo, palavras ao vento voou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou, quando abriu aquela porta Meu coração se pedaçou, meu coração se pedaçou E foi, foi amor, eu sei que foi Veio muito pra você ficar, mas já tinha outro alguém Já era tarde de implorar Se foi porque quis, te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Se foi porque quis, te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói E servia o Rodrigo pra apaixonar os corações Olha aqui pros polêmicos Bora negão Edson Chama meu parceiro suel barbeiro Comigo, levanta tudo em vão, Luca Joga pra cima negão Chama Chega pra cá, isso aqui é Jackson, pega a gente Bora Fabrício, sou o Trindade J.F. de Garçom Hoje vai ser lama, hoje nós endoida Vou fazer um paparí lá na minha roça Todo mundo bebo, todo mundo pelado Vai ser desbater no paredão, vai tá no talo Hoje vai ser lama, hoje nós endoida Vou fazer um paparí lá na minha roça Todo mundo bebo, todo mundo pelado Vai ser desbater no paredão, vai tá no talo Vou montar em mim, que quem me sente em mim Faz assim Chama as amigas pra gente fazer gostosinho Monta em mim, que quem me sente em mim Faz assim O que acontece na minha roça vai morrer Monta em mim, que quem me sente em mim Faz assim Chama as amigas pra gente fazer gostosinho Monta em mim, que quem me sente em mim Faz assim O que acontece na minha roça vai morrer aqui É pressão papai Chama as amigas pra gente Bora Junker Class E hoje vai ser lama, hoje nós endoida Vou fazer um paparí lá na minha roça Todo mundo bebo, todo mundo pelado Vai ser desbater no paredão, vai tá no talo Hoje vai ser lama, hoje nós endoida Vou fazer um paparí lá na minha roça Todo mundo bebo, todo mundo pelado Vai ser desbater no paredão, vai tá no talo Vou montar em mim, que quem me sente em mim Faz assim Chama as amigas pra gente fazer gostosinho Monta em mim, que quem me sente em mim Faz assim O que acontece na minha roça vai morrer aqui Monta em mim, que quem me sente em mim Faz assim Chama as amigas pra gente fazer gostosinho Monta em mim, que quem me sente em mim Faz assim O que acontece na minha roça vai morrer aqui Só que a jaque, seu pai era quente Estourou papai Sucesso do Javi Baqueiro Pressão Pressão Tem que respeitar essa canção, hein Morena Morena Essa saudade tá me maltratando Seu neguinho tá quase morrendo 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 de saudade de você Então volta pra minha cama Me ama Do jeito que você sabe fazer Vou beijar com seu pescoço Falando no ritinho até o dia amanhecer Então volta pra minha cama Me ama Me ama Do jeito que você sabe fazer Vou beijar com seu pescoço Falando no ritinho até o dia amanhecer Tem que respeitar a canção, viu Bora galera, dá sorriso, cariri Fecha os meus olhos, pensa em você Tá tão difícil, te esqueceu Morena Morena Essa saudade tá me maltratando Seu neguinho tá quase morrendo 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 de saudade de você Então volta pra minha cama Me ama Do jeito que você sabe fazer Vou beijar com seu pescoço Falando no ritinho até o dia amanhecer Então volta pra minha cama Me ama Do jeito que você sabe fazer Vou beijar com seu pescoço Falando no ritinho até o dia amanhecer Então volta pra minha cama Me ama Do jeito que você sabe fazer Vou beijar com seu pescoço Falando no ritinho até o dia amanhecer Então volta pra minha cama Me ama Do jeito que você sabe fazer Vou beijar com seu pescoço Falando no ritinho até o dia amanhecer Iê Essa é Brasil, viu, mas Tem que respeitar, hein Bora, Raimundo divulgações, estourou Bora, catabã, da mídia Bora, Vitória e beira, mas Que rua enorme, mas Bora, Gareguinho dos fios, estourou 135 Paridão, trem Bora, deviam teclas Enrique Pardiralaçe オ E aí, Doutor do Paredão, pressão, papai Paredão, filho de Deus, do pastor Rafael, divulgações Agora Verônica, divulgações de Campo Sá, assim, ó Vai, vem com o Lex Souza, clube, vem com a pisadinha, suingada Equipe CDC, tamo junto, misturado Essa noite vai ser top, vai ser massa pra caralho Essa parra vai ser top, as meninas tudo vai Tá tudo me ligando, marca a localização Devagarinho, vai, vou sentar no colo do pai 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 Devagarinho vai, ou senta no colo do pai Devagarinho vai, ou senta no colo do pai Devagarinho vai, ou senta no colo do pai Devagarinho vai, senta no colo do pai, bebê Arlandas e comendas, para agir prações Pressão, Rufi Isso aqui é pisadinha sem galha pra você, papai Wesley, CD de milagres, o top das qualidades Essa noite vai ser top, vai ser massa pra caralho Essa parra vai ser top e as meninas tudo vai Essa noite vai ser top, vai ser massa pra caralho Essa parra vai ser top e as meninas tudo vai Tô tudo me ligando, marca localização Tô tudo me ligando, marca localização Devagarinho vai, ou senta no colo do pai 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 Manu do Paredão Forzeiro, bora rana da paredinha atrevida Já em divulgações, Dulce, divulgações Paredão Estressadinho, Manu em divulgações Paredão, dois irmãos de mim, sou velha Vá, vá do Paredão Quem te vê até pensa E você já me esqueceu Mas na verdade o seu amor ainda sou eu E o pior de tudo foi você que escolheu Falou na minha cara que já deu Até que cê tá fingindo bem Mas logo pra cima de mim quem te conhece vem Não adianta você mentir Admita aí, admita aí E cê tá com saudade de mim E cê tá com saudade de mim Admita aí Admita aí E cê tá com saudade de mim E cê tá com saudade de mim Me esquecer não é fácil assim Meu parceiro Antônio Carlos O seu amor ainda sou eu E o pior de tudo foi você que escolheu Falou na minha cara que já deu Até que cê tá com saudade de mim Até que cê tá fingindo bem Até que cê tá fingindo bem Mas logo pra cima de mim que te conhece vem Não adianta você mentir Admita aí Admita aí Admita aí E cê tá com saudade de mim E cê tá com saudade de mim Admita aí Admita aí E cê tá com saudade de mim E cê tá com saudade de mim Me esquecer não é fácil assim Repressão, Muriel Olha a pressão do left Sobre pisadinha swingada aí, ó Wesley Cidadinho Live O top das qualidades